Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o áudio aqui tá um pouco de eco porque eu tô dentro do banheiro e eu vou gravar aqui um review pra você que tem curiosidade em saber mais sobre esse barbeador eletrônico que é o OnBlade. Eu decidi comprar ele porque ele não só apara a barba como também ele contorna e raspa ou seja, é um barbeador eletrônico. Eu decidi comprar ele porque antes eu tinha esse gilete aqui, o gilete Mach 3 por sinal é muito bom, mas eu sempre ficava comprando maquininhas que se estragavam muito rápido e não tinha como trocar as lâminas, a bateria sempre acabava, mas esse OnBlade, eu ouvi muitos vídeos no Youtube e por isso eu vou aqui fazer esse vídeo esclarecendo todas as dúvidas com vocês. Então quando a gente abre aqui o produto, vem praticamente isso aqui, aqui na parte de trás vamos ver o que é que tem, vem aqui o carregador manual, fica difícil de gravar aqui com uma mão segurando o celular mas praticamente aqui na parte de trás vem com o carregador e aqui vem o manual as melhores dicas para raspar e tal, nem cheguei a ler isso aqui, certo? E aqui vem as, acredito que isso aqui é a capa protetora e os pentes Esse aqui é um dos pentes do OnBlade que é para aparar a barba, certo? Vamos ver aqui que do lado da frente vem outro pente para aparar a barba e está aqui, então inicialmente o produto é esse aqui se a gente utilizar ele sem esses pentes aqui, ele vai raspar, certo? para a gente ligar o produto, a gente dar um giro aqui, ó fica muito ruim de girar, é, olhando aqui para a câmera mas eu vou tentar dar um giro aqui, ó, está ligado e pela primeira vez eu vou testar ele aqui junto com vocês eu não cheguei nem a ler o manual, mas eu deixei até minha barba grande aqui para a gente fazer o teste eu não vou aparar tudo, vou... deixa eu ver se eu virar a câmera para aqui realmente é um produto muito bom eu estou aqui impressionado, estou surpreso com a qualidade desse produto porque ele tira tudo e por mais que um gilete desse aqui que eu acredito que é o melhor do mercado ele não dói para você raspar esse aqui, ele não dói nada, né? principalmente aqui a região do bigode eu vou colocar aqui é... vou ver se eu falo aqui para colocar vamos ver antes disso eu coloquei certo então, vou ver aqui a região do bigode aqui para aparar ó, só para vocês verem a diferença que está desse para esse aqui, ó então tá... tá perfeito certo? ele não dói absolutamente nada quando ele está passando a lâmina aqui certo? e a gente vai aparando aqui mas antes disso eu vou tentar fazer isso aqui, ó vou tentar... é... raspar aqui certo? vou tirar o... vou tirar esse pente para ver se ele tira todos esses espelhinhos aqui vou até virar aqui a câmera esses espelhinhos aqui, ó vou ligar aqui vamos lá, ó é muito bom para fazer tudo porque... praticamente é um gilete você não precisa forçar para poder fazer a barba e ele deixa tudo perfeito perfeito mesmo além disso é... na propaganda fala que ele é a prova d'água vamos fazer o teste aqui ao vivo com vocês não interfere em nada, ó e para mim está aprovadíssimo aqui o OneBlade espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, certo? deixe o seu like eu vou deixar aqui o site onde eu comprei chegou muito rápido e eu super recomendo para todos vocês vocês... e aí 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 ? é aí e aí